Olá, eu me chamo Frederico Monteiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos na qual falarei sobre a função de um dado node em específico. E no vídeo de hoje é a vez do delay e do retrieval delay. Decidi juntar esses dois nodes em um só vídeo, pois ambos têm quase a mesma função, possuindo apenas uma pequena diferença que irei explicar neste vídeo. Vamos para o vídeo! Bom pessoal, a função do delay, como o nome diz para quem sabe em inglês, delay é um atraso. Ele dá um atraso de acordo com a quantidade que você digita aqui dentro dessa caixinha. Você pode tanto digitar quanto você pode clicar aqui e promover para uma variável. E essa variável você pode, se você quiser, mudar o valor dessa variável de acordo com alguma outra coisa. Aí seu delay vai ficar mudando de acordo com a programação que você fizer. E aqui eu vou fazer um teste, eu coloquei um input P para mostrar para vocês. E na hora que eu apertar, ele vai imprimir. Eu apertei, vai ter o delay. E se eu compilar aqui e salvar, eu posso mostrar aqui a duração. Ele ficou 3 segundos, eu posso alterar aqui se eu quiser, mas não é o objetivo dessa aula. E após os 3 segundos que eu determinei, ele vai dizer que ele ativou. Então eu vou fazer aqui esse teste, mostrar para vocês. A tecla é o P, então vamos lá. Estou aqui andando, apertei o P, ele já sinaliza que eu apertei. 3 segundos depois, ele sinaliza que foi ativado. O delay, ele é usado justamente para isso. Quando você tem uma skill, por exemplo, e você quer que ela tenha como se fosse um cooldown de algum tempo. Ou seja, você usou a skill e ela vai passar 3 segundos inativa para você poder usar mais uma vez. Então você usa a função do delay para poder criar essa função. Ele cria esse tempo para depois ativar o código. Ou seja, eu posso apertar isso aqui várias vezes, ele vai imprimir várias vezes, mas ele não vai passar para cá. Então eu vou diminuir aqui para mostrar para vocês funcionando em tempo real. Então eu vou apertar aqui. Vocês podem ver que começou o contador. E em seguida, ele imprimiu a string. Eu vou fazer mais uma vez. Vocês podem ver em cima do delay, ele fazendo a contagem. Eu posso apertar mais uma vez. Ele vai sinalizando que eu apertei várias vezes. Mas ele só ativa uma vez a cada 3 segundos. Mas existe outro, como eu falei na introdução do vídeo, outro node que pode ser usado caso você queira que o delay possa ser reativado. Então eu vou dar o play mais uma vez. O nome do delay é o Retriggable Delay. E agora eu vou apertar a tecla R. Agora, diferente do outro delay, eu posso apertar. Se eu ficar apertando, ele fica resetando a contagem. Ou seja, enquanto eu ficar apertando no período de 3 segundos, ele nunca vai ativar o código depois do Retriggable Delay. Mas se eu parar de apertar, ele vai fazer a contagem do tempo e vai fazer a impressão do texto que a gente determinou. Uma coisa interessante de se lembrar é que tanto o delay quanto o Retriggable Delay, ele só pode ser usado dentro do Event Graph e dentro de um macro. O macro é como se fosse um grupo de nodes e você agrupa ele para utilizar apenas um node para representar todo aquele código. Você não pode utilizar um delay dentro de uma função. Se você entrar aqui dentro dessa função do ConstruteScript e você clicar com o direito e procurar por delay, ele não vai aparecer. Ele vai aparecer essas outras coisas aqui que não tem a ver com o node delay em si. Só esse aqui que você pode setar o tamanho do delay. Diferente daqui, se você vir aqui e clicar com o direito, você vai poder chamar a função do delay, o Retriggable Delay e também tem esse que é o delay until the next tick. O tick é como se fosse um frame. Geralmente, sei lá, os jogos funcionam a 60 frames, a 100 frames, dependendo do tipo do jogo. Então, este delay aqui, ele vai ser muito rápido. Ou seja, na hora que você ativar ele, ele vai passar um frame. Se o seu jogo estiver funcionando, por exemplo, a 60 frames por segundo, esse node aqui vai disparar após o primeiro frame, após você ter apertado o input. Nesse caso, o input. Ou seja, você vai pegar 60 e vai dividir por 60. Você vai pegar um segundo e dividir por 60 e vai dar a duração desse node. Vou demonstrar aqui para vocês. Eu configurei para ele apertar O e ele disparar. Você vai ver que vai ser bem rápido. Vou apertar O e ele vai simplesmente ativar basicamente os dois ao mesmo tempo. Porque é tão rápido que a gente não tem a percepção. De ver a diferença. Mas ele serve para essa função. Eu fiz um exemplo aqui a pedido dos inscritos, para não ficar só demonstrando com o sprint string como funcionam as coisas. Então, eu configurei aqui uma simples função de sprint. Quando eu aperto o shift esquerdo, ele vai setar a minha velocidade para 600. E ele vai dizer que está correndo. Depois de 3 segundos, ele acha que é um pouco ansioso, sedentário. Depois de 3 segundos, ele já vai dizer que está cansado. Então, ele vai voltar a caminhar em vez de estar correndo. Então, eu vou aqui dar o play para mostrar para vocês. Estou andando. Vou apertar shift. Está correndo. Depois, ele vai cansar e vai voltar a andar. Vou diminuir aqui a tela um pouco para mostrar a vocês funcionando em tempo real. Vou achar aqui um pouco a tela. Estou andando. Apertei shift. Está lá um delay. Vai na contagem. Depois, terminou. Ele setou mais uma vez a velocidade para 300. E imprimiu que estava cansado. E aqui, eu posso apertar de novo. Eu posso ficar apertando. Ele vai ficar dizendo que está correndo. Mas, assim que terminar a contagem, ele vai se cansar. E é basicamente assim que funciona o delay. É só não esquecer que você só pode usar o delay aqui dentro do event graph. E dentro dos macros. Você usa ele para dar um espaço de tempo entre a primeira parte do código e a segunda parte do código. Geralmente, ele é utilizado, como eu falei, na questão do cooldown das skills. Ou seja, o descanso das skills. Mas, você também pode utilizar para uma infinidade de coisas. Caso, por exemplo, um pick-up e um item no chão. Você pode fazer com que, depois que você pegar o item no chão. Três segundos depois, também. Você ativar uma função. Um efeito. Você pode também, assim que você terminar o jogo. Cruzar a linha de chegada. Durar dois segundos ali. E depois aparecer na tela que você finalizou. Ou seja, ele é utilizado para vários tipos de coisas. Depende muito da sua criatividade. Mas, ele vai ser muito utilizado no seu jogo. Eu não tenho dúvida disso. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Tentei ser um pouco mais didático do que o vídeo passado. Tentei explicar melhor. Deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também não esqueça de deixar o like para poder impulsionar esse vídeo. Para que ele chegue a mais pessoas. E assim, fazer com que eu me empolgue mais e grave outros vídeos para vocês. Então, até a próxima, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho